Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Deputados aprovam projeto do Executivo que institui a política estadual de proteção animal Chega a Maracanau a campanha Setembro Amarelo do Parlamento Estadual Cearense Segundo dia de serviços da Assembleia Itinerante com trabalhos do Departamento de Saúde e Assistência Social E a terceira reportagem especial da série sobre motocicletas Vamos conhecer os apaixonados por duas rodas Motocicletas acelerando negócios e paixões O primeiro expediente desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021, já está no ar Bom dia Na sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei do Executivo Que institui a política estadual de proteção animal A medida define normas e diretrizes para a proteção dos animais silvestres e domésticos do Ceará Na votação desta quarta-feira, apenas um projeto do Executivo foi discutido e aprovado A matéria gerou muitas discussões e teve dez emendas com parecer favorável O deputado Renato Roseno teve cinco emendas de plenário acatadas O parlamentar destacou que a causa animal é uma questão ética e de saúde pública Hoje nós temos um grande número de animais exóticos, de fauna exótica Que destrói a fauna silvestre nativa e que inclusive causa um desequilíbrio ambiental Que se reflete inclusive na saúde pública E a segunda questão é ética A relação com que nós temos que ter com as outras formas de vida tem que ser uma relação ética Seja a fauna doméstica, a fauna silvestre, os animais de companhia, aqueles para abate Ou seja, é necessário haver um padrão ético de respeito às outras formas de vida O deputado Antônio Granja, que tem outros projetos de defesa e de proteção aos animais Também teve duas emendas aditivas incluídas na proposta do Executivo Nessa mensagem nós aproveitamos dois projetos nossos Um que institui o banco de sangue para os animais, tá certo? Estamos contribuindo como emendas, tá certo? Já foi aprovado E outro a questão dos maus-tratos Que aquelas pessoas que foram responsáveis pelos maus-tratos Sejam obrigadas a custear despesas para recuperar aqueles animais Entre os principais pontos do projeto destaca-se a restrição de qualquer prática de caça no Estado Incluindo as modalidades profissional, amadora e esportiva A exceção é somente para as áreas indígenas demarcadas Com garantia do exclusivo exercício da caça e da pesca nas áreas ocupadas por esses povos Outro ponto abordado pelo projeto está relacionado às abelhas A proposta define que fica vedado o extermínio de colmeias Utilizando métodos de incineração, aplicação de inseticidas Ou outros meios que não sigam normas específicas O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Acrisio Sena Afirmou que o projeto é um marco na proteção dos animais silvestres e domésticos Depois da criação da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal Vem uma lei que traz um conjunto de regras, de normas, de enfrentamento e de preservação Tanto da fauna silvestre como também dos animais de natureza doméstica E traz além disso a criação de um sistema de proteção à política animal no Estado do Ceará O crime de maus tratos também terá maior respaldo na legislação Que define várias situações que caracterizam a infração O abate de animais, um dos momentos de maior sofrimento, será regulado de forma específica O deputado Aldi Kimota parabenizou o governo pela iniciativa Mas disse que é preciso levar conhecimento aos pequenos produtores Para que eles possam aprimorar as técnicas de abate dos animais Nós não podemos comparar um abatedouro, seja ele público ou privado Com quem faz um abate de um animal no quintal da sua casa para a subsistência Essa pessoa deve ser educada, deve ter o apoio do Estado de maneira mais forte Como uma política de ensino, uma política de orientação E aliado a isso, uma política de fornecimento do material, dos mecanismos Que adequem a esse projeto, que é um projeto magnífico Que será certamente exemplo e espelho no que diz respeito à luta ambiental A luta do meio ambiente, que é uma luta de todos nós O deputado Guilherme Sampaio, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa Ressaltou a importância da criação do Conselho Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal O órgão é responsável pela integração entre o poder público e a sociedade civil O parlamentar ainda destacou que a fiscalização e o controle social Vão possibilitar que a lei não seja meramente ilustrativa Eu acho que um dos aspectos mais importantes dessa legislação É quando ela tipifica tudo o que significa abuso, maltrato de animais Porque isso vai permitir a punição através de um processo de fiscalização E ao lado disso, o controle da sociedade Na votação desta quarta-feira, foi aprovado ainda Um projeto de resolução da Comissão de Constituição e Justiça Um projeto de decreto legislativo da mesa diretora da casa E um projeto de lei do deputado Evandro Leitão, presidente do Legislativo Estadual O projeto de lei dispõe sobre a regulamentação das atividades off-road no Ceará O diretor de comunicação da Federação de Off-Road do Estado Falou sobre a importância da aprovação da matéria A regulamentação, as conquistas, é porque tudo você tem que impor regras Se você não tiver regras, a coisa não funciona Então nós precisamos o que? Regulamentar para que tenha leis e tenha regras Para o tráfico de veículos off-road Nas áreas de praia do Estado do Ceará E olha só, a Organização das Nações Unidas e a Organização Pan-Americana da Saúde Divulgaram relatório com 55 medidas para o Brasil pós-Covid O assunto repercutiu aqui no plenário 13 de maio Foi transmitido ao vivo pelo YouTube o lançamento da ONU Do relatório Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável Onde especialistas debateram sobre a recuperação da pandemia Ao longo dos próximos anos em áreas como educação, saúde e acesso à tecnologia Priorizar a reabertura de escolas com segurança Garantir renda básica universal E conectar todas as crianças e adolescentes à internet até 2030 Essas são algumas das 55 medidas sugeridas pela ONU Para o Brasil superar a crise provocada pela Covid-19 E promover a recuperação em curto e longo prazo Conversamos com alguns deputados para saber a opinião deles Em relação a quais áreas merecem mais atenção E precisam de mais investimento Na economia com geração de emprego e renda Nós precisamos na saúde, na atenção básica e no fortalecimento do SUS Nós precisamos na educação para recuperar o tempo perdido E sem o componente tecnológico Isso dificilmente nós iremos avançar E nós precisamos na assistência e na criação de uma renda básica mínima De forma a poder trazer essa população que está na extrema pobreza E que voltou o mapa da fome Eu creio que se a gente atacar esses quatro eixos Nós estará dando uma contribuição e seguindo as orientações da Organização das Nações Unidas Já para o deputado Heitor Ferre do Solidariedade O investimento tem que começar do básico A população ter acesso a moradia digna e saneamento E para se organizar uma sociedade É inimaginável uma sociedade organizada Primeiro, sem infraestrutura sanitária As pessoas têm direito a esgotamento sanitário e a água de qualidade Esse é um item básico para a sobrevivência digna Portanto, nós temos que partir do princípio Que o Brasil precisa de saneamento básico De moradia popular De condições de saúde Que nós mostramos ao mundo Quando nós estamos atrás Apesar das inúmeras medidas que devem ser priorizadas Nesse pós-Covid O deputado Antônio Granja lembra que é essencial Respeitar as medidas sanitárias para combater a Covid-19 O mundo não será o mesmo pós-pandemia Então, eu acho que nós devemos continuar com medidas Que tragam segurança para a população Nesse período inicial ainda A questão mesmo com a vacinação É manter o isolamento, tá certo? O uso do álcool gel, da máscara Agora vamos mostrar aqui no telão Os números atualizados da Covid-19 no Estado De acordo com dados do sistema IntegraSUS Foram registrados até agora 24.210 óbitos por causa da doença Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema Nas últimas 24 horas O Estado contabiliza até o momento 929.816 casos confirmados E 815.531 pessoas conseguiram vencer o coronavírus Já com relação às internações A taxa de ocupação nas UTIs do Ceará É de 30,36% E nas enfermarias, 18,89% Sobre o cenário aqui em Fortaleza A ocupação em UTIs é de 37,14% E nas enfermarias, 46,5% E no próximo bloco, oficina Despertar de Prevenção e Combate ao Suicídio Chega ao município de Maracanau E o segundo dia de serviços e apresentações culturais E o segundo dia de serviços e apresentações culturais em Itapipoca É a Assembleia Itinerante que realiza hoje a sessão plenária Agora são 8 horas e 46 minutos Nós voltamos já A oficina Despertar Que é realizada em alusão ao setembro amarelo Foi realizada nesta quarta-feira Lá no município de Maracanau A oficina Despertar tem o objetivo de conscientizar adolescentes Com a idade entre 14 e 19 anos Sobre a prevenção ao suicídio e o cuidado com a saúde mental Durante a oficina são realizadas dinâmicas e palestras Que abordam assuntos variados Entre eles a relação nas redes sociais Já que o bullying digital tem sido apontado Como uma das causas de suicídio entre os jovens Nós trazemos a etiqueta digital, como você deveria se portar O que você deveria fazer ou não fazer nos meios das mídias sociais Porque ninguém apaga o que foi postado E quando isso é apagado, às vezes já causou um dano quase irreversível Muitos casos que a gente conhece são causados por algum bullying O cyberbullying E a gente vem trabalhando muito isso durante todas as nossas oficinas E é muito notório que os adolescentes prestam bastante atenção Para Marcela, é necessário cautela ao emitir opiniões Sobre pessoas nas redes sociais Muitas vezes a gente acaba falando coisas nas redes sociais Em comentários nos posts Que outra pessoa pode receber de uma forma negativa Às vezes nem precisa ser para as outras pessoas assim Mas em grupos WhatsApp, na nossa mesma sala A gente pode ofendê-lo próximo Então acho que tratar como a gente pode dar nossa opinião Sem ser ofensivo para as outras pessoas É um assunto realmente que a gente talvez precise falar Porque às vezes a gente nem sabe como pode fazer A coordenadora regional de desenvolvimento da educação de Maracanau Ana Geovanda Mourão Explicou que as escolas do município Desenvolvem atividades na tentativa de identificar Possíveis problemas de saúde mental entre os alunos Caso seja percebido o adoecimento O estudante é encaminhado a uma unidade de saúde Para ser acompanhado Como cada diretor de turma cuida de uma turma Eles identificam muito fácil os meninos Que passam por essas situações Quando a escola não resolve ali Porque nós não somos especialistas na área É encaminhado para os órgãos Que têm especialistas para ajudar nesse trabalho A oficina já foi realizada em nove municípios do Estado De acordo com o deputado Júlio César Filho É importante despertar a consciência dos adolescentes Para questões relacionadas à saúde mental Que a Assembleia dá a sua contribuição Levando para dentro das escolas Acendendo essa chama de parceria Onde o jovem identificar um colega Que tenha alguma tendência de depressão Se lamentando Nós incentivamos que ele comunique ao professor Que ele comunique aos pais Tudo isso no sentido de Em uma ampla parceria Evitar qualquer tipo de suicídio De perda de vida dos nossos jovens Elen aprovou a iniciativa do Parlamento cearense Acho muito importante discutir Por conta que os adolescentes têm seus problemas Passam por seus desafios Na escola, na família Num ambiente, todo ambiente E eu acho que deve ser muito importante Ter o apoio da escola Nessas palestras e dos professores, alunos Para, no conjunto, as pessoas tornarem pessoas melhores E conseguirem passar por todos esses desafios É isso aí O segundo dia de serviços da Assembleia Itinerante Começou com trabalhos do Departamento de Saúde e Assistência Social No município de Itapipoca Confira Além de aferição da temperatura Os profissionais conversaram com moradores E tiraram dúvidas sobre temas diversos relacionados à área No outro lado da praça Servidores do Detran de Fortaleza E municípios da região Receberam crianças em atividades de simulação de leis de trânsito Nós trouxemos a parte da educação de trânsito Para trabalhar com crianças, jovens, adultos Esse tema que é muito importante Que é o cuidado e a valorização do bem mais precioso Que nós temos, que é a vida Então nós trouxemos várias atividades educativas De maneira lúdica Para que a gente pudesse estar envolvendo toda a população Toda a sociedade, principalmente essas crianças Nessa segurança e nessa educação Propagada para o trânsito No início da tarde, a Procuradoria Especial da Mulher Realizou uma roda de conversa A deputada Augusta Brito ressaltou a importância De levar os trabalhos da casa Mais próximo do cidadão cearense Essa forma da Assembleia chegar mais perto das pessoas A gente vê de uma forma muito positiva No momento que a gente precisa se aproximar Realmente abrir para a população E aqui em Itapipoca não é diferente Nós também trouxemos aqui a Procuradoria Especial da Mulher Com várias ações Está informando o que a Procuradoria faz O que é que a Procuradoria pode fazer de parceria Com essas vereadoras Para que elas implantem também A nível de Câmara Municipal E também, no final Uma conversa Sobre relacionamento abusivo Onde a gente já convidou também Movimento de Mulheres O Conselho de Mulheres aqui do município As pessoas aqui da região Para participarem E saber que na Assembleia Legislativa Existem todos esses equipamentos Inclusive a Procuradoria Especial das Mulheres Estamos aqui presenciando, acompanhando Todos esses serviços que estão sendo disponibilizados A população itapipoquense E por que não dizer A população dos municípios aqui circunvizinhos E aqui nós temos diversos serviços Nós temos aqui serviços A Procuradoria Especial da Mulher Temos serviços para o segmento LGBT Temos serviços aqui da SEMA Temos serviços aqui do SENAC Enfim, DETRAN Então foram diversos serviços E foram disponibilizados Isso tudo com um intuito Aproximar a população do parlamento Fazer com que a Assembleia Legislativa Através dos seus representantes Sejam conhecidos pelo que está sendo feito Pelo trabalho que está sendo realizado Por todos os parlamentares Nesta quarta-feira aconteceu o segundo dia Do Festival de Arte e Cultura Da Assembleia Itinerante em Itapipoca O evento contou com a participação de artistas De vários municípios da região Com destaque para a música regional A segunda noite do festival Consagrou a participação de mais de 30 artistas Da região do Vale do Curu Realizado na Praça da Igreja Matriz de Itapipoca O evento contou com representantes De Apuiarés, Iraussuba, Pentecoste, Tururu General Sampaio, São Luís do Curu e Paracuru Com destaque para a música regional de Repentistas Deu a data do começo e só ele sabe a do fim Mas eu estou conformado quando Deus quer assim O tradicional humor cearense E a música brasileira autoral José Vicente é repentista há mais de 30 anos E um dos jurados do festival Isso aqui é um momento de reatar É botar os pés no chão É pisar firme É dizer que a gente está levantando a bandeira da cultura Isso é de muita importância para todos nós O cineasta Rosenberg Cariri Integrou a comissão que idealizou o festival Uma das grandes preocupações do doutor Evandro Leitão Era a cultura Ou seja, como trabalhar para dar também Maior visibilidade aos artistas do interior do estado do Ceará E assim, com uma comissão formada por Luísa Pela Fátima Feitosa, pela André E por muitas outras pessoas Na verdade é um grupo grande de pessoas Se está se realizando esse festival cultural O resultado final dos vencedores Será divulgado nesta quinta-feira Após a sessão plenária que acontece na Câmara Municipal de Itapipoca Veja a seguir Na terceira reportagem especial da série Motocicletas Acelerando Negócios e Paixões O público que é atraído pelo preço, economia, praticidade e velocidade dos veículos de duas rodas Agora são 8 horas e 56 minutos A gente volta rapidinho, depois do intervalo As motocicletas atraem um grande público pelo preço, pela economia, praticidade e velocidade Na nossa terceira reportagem especial Vamos mostrar os apaixonados pelas motos Motociclistas que curtem a liberdade proporcionada pelos veículos de duas rodas Motocicletas acelerando negócios e paixões A eletrificação dos veículos é tendência mundial No Brasil, apesar de estar em marcha lenta, aos poucos Mais carros circulam movidos à bateria Enquanto um carro elétrico não sai por menos de 150 mil reais As motos pegam carona nessa novidade O público descobriu que o que já era econômico pode ser ainda mais Existem diversos modelos importados de motocicletas elétricas Sendo vendidos no Brasil a partir de 9 mil reais De 4 a 8 horas conectada à tomada comum de casa A bateria já está completa Permitindo o motociclista percorrer 50 quilômetros O custo na conta de energia? Um real A busca cresceu muito nesses últimos tempos Por conta até do alto da gasolina Então a busca de moto elétrica cresceu bastante E a economia que você tem também hoje Não se compara à gasolina É uma moto convencional Tanto parte de manutenção quanto parte de combustível mesmo O que você gastaria de eletricidade É muito mais vantajoso hoje em dia Você ter uma moto elétrica do que a combustão No segmento das motocicletas existem opções Para todos os bolsos e preferências Econômicas, sustentáveis, potentes, confortáveis e icônicas O cardiologista Sérgio Macedo é apaixonado por motos A primeira foi uma Indian de 1948 Mas é pela Harley Davidson que o coração do médico pulsa Há mais de 30 anos Atualmente ele tem 6 exemplares dos anos de 1937 1951, 3 modelos de 77 e uma de 2008 Alguns amigos tinham motonetas E eu tinha vontade de ter motoneta Eu nunca consegui E o tempo passou Eu entrei na faculdade de medicina E comecei a namorar com uma índia Do meu falecido amigo Armando Barbosa Lima E ele me vendeu a motocicleta Eu paguei como pude E fiquei algum tempo com ela Isso eu fazia terceiro ano da faculdade de medicina Fiquei com ela até o sexto ano Quando vendi, porque aí vinha uma vida nova Residência médica e tal Não ia ter muito tempo para praticar o esporte E o tempo foi passando E a história de motocicleta morreu um pouco Até que um dia encontrei com um amigo No aniversário de outro amigo E ele disse Rapaz, vamos resgatar a nossa juventude Eu achei aquele poético, né? Vamos resgatar, vamos comprar as motocicletas A paixão é tanta Que ele coleciona miniaturas Camisetas Relógios Canecas Placas Tudo o que remete A marca das motocicletas O filho Rafael Seguiu a rota do pai Também cardiologista Pilotava a motocicleta O filho Rafael Que é cardiologista E meu chefe Hoje aqui na clínica E Graças a Deus Ele levou uma queda Ele com a noiva Ele ia daqui para o Bid Park E numa daquelas subidas E descida Na descida Chão cheio de areia Ralo Davis não pode ver areia Aí ele escorregou Caiu Serraiu todo Ela também Rafael e Rafaela E aí Desistiu O Glória a ter Meu Deus Porque moto não é para filho da gente Não, é para a gente Minha mãe só faltava era morrer Quando eu saía na motocicleta Então Foi a queda mais Saudável que eu já vi na minha vida Mas graças a Deus Desistiu Espero que ele goste Das antigas E dê continuidade A isso aí A essa coleção O preço das motos da marca Começam em 90 mil reais E vão até mais de 200 mil reais Assim como o Sérgio Os proprietários de Harley Davidson Podem se associar A um motogrupo mundial da marca O ROG Surgiu em 1983 Para reunir proprietários Apaixonados e orgulhosos Pela motocicleta Por todo o mundo Motociclistas se reúnem Em motogrupos e motoclubes No Ceará O motoclube Guerreiros do Rock Tem 17 anos de existência O motoclube É uma extensão Organizada Do dito chamado Motociclismo Não é só a questão De você gostar De andar de moto É uma questão também De você interagir Com os demais No meio Tendo toda uma postura De respeito De humildade E o motoclube Ele é uma casa Que agrega Melhor Essa questão Do motociclismo Principalmente Na organização De viagens Comboios Ajudas filantrópicas E principalmente Um irmão Cuidar do outro O presidente do motoclube Alexandre Doido Como é conhecido Pelos colegas Explica que os motociclistas Ganharam um estereótipo Com os filmes de Hollywood Mas que tudo Não passa de fantasia Nós começamos aí Lá nos primórdios Sendo vistos Como baderneiros Pessoas assim Ah, quem são esses caras De preto Muito por uma questão Hollywoodiana Então os filmes Eles retratavam Até as novelas também Retratavam a gente Como aqueles caras Que andam de preto Que entram no bar Faz confusão e tudo E na verdade Isso aí é fantasia O motociclismo Ele evoluiu No sentido organizacional O qual coloca a gente Numa postura Lado a lado Com a sociedade Então nós temos Nossos deveres E tarefas Dentro de um motoclube Nós temos Nosso estatuto interno E uma respeitabilidade Principalmente com as leis De trânsito Encontramos o motoclube Guerreiros do Roque E outros grupos Na praça da Igreja de Fátima Em Fortaleza Eles se reúnem Uma vez por semana Os motociclistas Se reúnem aqui nessa praça Na praça 13 de Maio Onde há A confraternização A conversa A troca de ideias Porque o motociclista Ele é muito solidário Um ao outro Existe essa Essa amizade Entre os motociclistas Que é muito forte Gente de todo jeito Pra gente não tem distinção Se o motociclista Ele tem uma CG Ou ele tem uma Triumph Uma BMW Enfim Pra nós todos São iguais Adriano Rodrigues É professor de História E Geografia E aliou os ensinamentos A paixão por motociclismo A gente passa Rodando 300 quilômetros Pelos principais locais Que determinam a história E geografia do Ceará E eu vou passando Explicando Desde a fundação Da cidade de Fortaleza Até pontos muito pitorescos Com a existência de vulcões Aqui no estado do Ceará Todo motociclista Pode fazer parte De um motogrupo Ou motoclube Jovens, idosos Homens e mulheres A mulher Hoje em dia Ela vem crescendo muito O seu potencial No motociclismo Sempre eu fui muito Bem respeitada Graças a Deus Eles me acolheram Muito, muito bem Lídia é inseparável Da motocicleta É com ela Que divide Angústias e alegrias Sempre eu fui apaixonada Por duas rodas Sempre, sempre, sempre E a minha moto Ela é minha companheira É nela que a gente Briga Ria Chora Ela é minha companheira De trabalho A companheira de viagem Ela basicamente É como se fosse Uma filha minha A jornalista Cláudia Leite Também foi bem recebida Entre os motociclistas Graças a Deus Hoje No meu motoclubismo Do motoclubismo Saarense A presença da mulher É cada vez mais constante Eu aprendi a pilotar Aos 10 anos de idade Com meu pai Aprendi a pilotar E aprendi a também Ser garupa Com a piloto Com a minha mãe Que também Gostava muito Dessa paixão Tinha muita Essa paixão Por motos Cláudia é garupa E copiloto Do esposo Silvio O presidente Do motogrupo Anonymous Garupa É ser copiloto Então você ajuda O piloto A pilotar A gente está Num ângulo Atrás dele Coisa de meio metro Ou pouco mais E dá um ângulo De visão muito maior Do que está acontecendo O que está O que você consegue A gente ver De perigos E também de belezas A gente costuma viajar Com intercomunicador Então Vai avisando E auxiliando Na pilotagem O que é muito importante Um copiloto Uma garupeira Que não está antenada Pode derrubar o piloto Pode derrubar a moto Então é sempre Na sombra do piloto Muita alegria Muita coisa boa Muita paisagem boa Conversando com ele Interagindo A estrada É o foco Chegar lá É a cereja do bolo O que une a todos É a paixão Pelas duas rodas Seja para ir ao trabalho Ou passear Seja pela necessidade Ou liberdade A motocicleta ganhou As ruas e estradas Por todo o mundo Aquecendo E movimentando A economia É na garupa De uma moto Que chegam Os nossos pedidos Tão aguardados São eles Os motociclistas Que aceleram A rotina Nas pequenas Médias E grandes cidades E antes de encerrar O primeiro expediente De hoje Vamos conversar Ao vivo Com a repórter Sibeli Couto Que está em Itapipoca E vai nos informar Sobre como estão Os preparativos Para a sessão plenária Itinerante Da Assembleia Legislativa Sibeli Já está tudo pronto Por aí Bom dia Para você Bom dia Ona Estamos aqui Na Bom dia Ona Estamos aqui Na Câmara Municipal De Itapipoca Onde daqui a pouco Começa a primeira Sessão itinerante Da atual legislatura Aqui ao meu lado O diretor Do departamento Legislativo Carlos Alberto Bom dia Carlos Alberto Bom dia A Assembleia Legislativa Realiza nessa Terceira Sessão Legislativa A sua primeira Sessão itinerante Dentre as quatro Que serão realizadas Até o final Deste ano Então o município De Itapipoca É o primeiro município Que acolhe A Assembleia Legislativa No novo formato Porque anteriormente A Assembleia Vinha só para realizar Uma sessão Plenária No entanto Hoje a Assembleia Trouxe serviços Para o cidadão Do município E município Também circunvizinhos A questão Do show cultural Que foi importantíssimo E hoje Inclusive Nós teremos Uma sessão Selene Pós a Sessão Ordinária Itinerante Para entrega Dos prêmios Aos vencedores Desse concurso E será uma sessão Bastante dinâmica Onde nós teremos Inicialmente A leitura Do expediente De uma sessão Ordinária Ela será híbrida Os deputados Participarão Presencialmente Através do Zoom Depois Será aberta a palavra Aos parlamentares Para que eles possam Se manifestar No tempo Que o presidente Vai ainda discutir Com o plenário E um fato Também inédito Nas sessões Itinerantes Que será A discussão E votação Do avulso De muitos projetos Inclusive É mais ainda Uma dinâmica Para o parlamento Nós temos Já a apresentação De uma emenda De plenário Que nós Certamente Os parlamentares Que estão participando Tanto do Zoom Como presencialmente Irão Apreciar Essa Emenda Ou emendas Que possam vir Ainda ser apresentadas Através dos membros Das comissões Que estão aqui No Zoom E logicamente Depois de ser acatado O presidente Vai colocar Esse avulso Em discussão Votação Ou seja É algo Que está sendo Totalmente inédito E um desafio Praticamente O município De Itapipó Que nos tem recebido Muito bem Vai nos dar Essa experiência Para que a gente Possa partir Das próximas sessões Itinerantes Puder Desenvolver Melhor Ainda O trabalho Seja um dia De votação Normal Nós temos Projetos De lei Do executivo Dos deputados Projetos Sim Um dia Normalíssimo Com votação De três matérias Do poder executivo Temos Uma resolução Da mesa Diretora Projetos De parlamentares Também Seja ele De lei Indicação E ainda Teremos Também A posse Do deputado Fábio Galvão Tendo em vista Que ontem Assembleia Não para É sempre dinâmico Ontem Nós aprovamos Em plenário A licença Do deputado Níse Costa Para tratar De interesse Particular E hoje Já poderemos Dar posse Do deputado Fábio Galvão Logicamente Que a partir Do dia Primeiro de outubro Tendo em vista Que é o pedido Do parlamentar Níseo Costa Então Frizo mais uma vez Não é interessante Repetir Hoje será Extremamente dinâmico E novo Para a Assembleia Muito obrigada Um bom dia Para você E a transmissão Ao vivo Você confere Na TV Assembleia E na rádio FM Assembleia E a cobertura completa No jornal Assembleia Às 10 para as 7 da noite É com você Ona Obrigada Sibeli Pelas suas informações E um ótimo trabalho Para vocês Todos que estão Em Itapipoca Viu Olha só O primeiro expediente Termina aqui Acompanhe daqui a pouco Como a Sibeli disse A transmissão Ao vivo Da sessão plenária Itinerante de hoje Direto do município De Itapipoca Um ótimo dia Um ótimo dia para você